Quando é que você começou a fazer live? 2017, eu acho Foi 2017 Eu fiz umas 3 ou 4 lives no YouTube Eu acho Eu fiz de Overwatch, eu acho uma ou duas E GTA também E aí depois eu fui pra Twitch E eu cheguei a fazer uma de GTA na época também Mas meu canal tava bem pequenininho E aí quando veio o PUBG Foi quando eu falei, vou começar a fazer live Vou tentar, porque eu quero jogar esse jogo agora Eu quero ficar jogando, eu já tenho vídeo gravado já Eu já gravei todos os dias, eu tenho 80 vídeos gravados Eu quero jogar E aí eu ligava a live lá e ia jogar E aí de repente minha live começou a crescer com o PUBG E aí o público também do YouTube Minhas lives normalmente é muita gente do YouTube Não da própria Twitch em si Tem muita gente nova da Twitch Mas tem muita gente que é fiel ali do YouTube Que me acompanha em live agora E aí a gente em 2018 foi pro Facebook Isso E aí assim Facebook, bom Foi interessante Foi, foi uma aposta que a gente fez Porque a gente acreditava que eles iriam fazer um negócio É, é assim O que eu achava pelo menos Não, é que assim A gente saiu do Facebook No mesmo tempo Sim E a gente Eu entrei um pouco antes E aí depois você entrou E assim Eu não sei você Mas eu Eu posso É tipo Reclamar da plataforma Que era esquisita A gente falava as coisas Não, não Nada acontecia E tudo Mas eles ajudaram demais Não, eles ajudaram muito Eu não tenho nada a reclamar Pelo menos da equipe do Facebook Foi muito boa com a gente Pelo menos comigo Foi sempre muito boa Mas eles não faziam as mudanças necessárias na plataforma Pra mim eles não faziam as mudanças necessárias Que era o que? A experiência das pessoas que me assistiam Sim Na época que a gente foi Foi com uma promessa de que eles iriam fazer um negócio Andar rápido ali Pra experiência das pessoas que assistem a gente Que fosse boa E a gente dava feedback Mas parecia que caía no limbo Não faziam nada E aí chegou um ponto pra mim que eu falei Cara, não dá Eu tô vendo O cara me manda E aí, Patry, boa noite E a mensagem era escondida ali Porque aquele algoritmo maluco dele lá Era muito maluco, né? Porque é o sistema de comentário deles Não é tipo Não era um chat Não é um chat É o comentário que existe nas fotos Que a pessoa posta ali E aí ele é filtrado E aí eles decidem se o streamer vai ver ou não Então o cara não teve nem a chance Não é que eu ia ver Que às vezes tem muita mensagem Tá no momento que não dá pra ver Mas o cara não teve nem a chance De eu falar um oi ali E isso tava me incomodando muito E aí chegou num ponto que eu falei pra eles Cara, olha Não tá dando Mano, vocês não tão fazendo nada Eu vou sair E a gente ainda tinha Bastante tempo ainda com eles Ah, sim Eu saí porque eu quis Eu podia ter ficado ali Eu podia estar até hoje lá Se bobear É, que assim A gente Eu comecei a escutar da galera Tendo problema com Facebook Lá, negócio de contratos Eu sei o que Depois Da que a gente saiu Comigo realmente não teve nada E assim O dinheiro que eles investiram Na gente na época Era algo inimaginável E assim Era só não dava pra não aceitar Tá ligado? Só não dava pra não aceitar Porque assim Existem muitas plataformas de streaming Hoje em dia menos Porque um monte sumiu Mas naquele período Surge um monte Naquele período surge um monte E simplesmente não dava pra competir Com o que o Facebook Tá oferecendo Sabe? Tinha mais outras ali Que era meio embaçada também Então, mas tinha Mas era aquela parada O Facebook Você sabe que é uma empresa Série Série Exatamente Tem outras aí Que a gente não sabe O que vai acontecer E com a gente Pelo menos Eles foram sérios E eu fui pra lá Com o intuito de fazer A plataforma crescer E que o meu público Fosse aproveitar também E não deu pra gente fazer isso Infelizmente E aí não tinha como Não tinha como E a experiência do chat Da Twitch É inigualável É inigualável Hoje em dia Não existe O delay deles ser baixinho A Mixer tinha um delay baixo É Só que a Mixer Eles falharam Em conseguir fazer o ecossistema Aqui no Brasil O Facebook teve uma chance Muito grande, cara Sim De crescer Porque eles conseguiram levar Grupos de amigos Assim, né De pessoas que faziam live Ou até vídeo Grandes Porque o cara, por exemplo Ele sai da minha live E vai pra do DJ E aí do DJ sai E vai pra da Icane Aí da Icane Vai pra do Cross Então tem sempre alguém online Do grupo de amigos ali As pessoas Fica ali aquele Ecosistema Na Mixer Parece que eles pegaram O Shroud Pegaram o Ninja E aí os caras faziam live E depois que eles fechavam Essa galera ia pra onde? Eles voltavam pra Twitch E aí E aí